Salve salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo aí, é o seguinte mano, essa gameplay foi tirada lá da live, vou deixar o link na descrição, tô fazendo live todos os dias lá na roxinha, e é isso mesmo, queria só deixar um adendo aí, que as vezes o vídeo fica meio pixelado devido a movimentação rápida no jogo, espero que vocês não reparem nisso, vou tentar arrumar pra da próxima vez não ter esses pixels aí, e é nóis, deixa o seu like aí no vídeo, tamo junto, e vamos pra gameplay. Tem cara aqui? Tem, entrou aí, tá aqui, aí dentro, ele pulou, ó lá. Eu tô deitadinho aí. Doze metros na frente. Que isso? Mata essa porra aí, mano. Pode remobilizar. Tá vindo outro, tá vindo outro. Zaca. Aqui ó. Pegar, peraí, tô trocando de arma. Tá, show aí, snapper. Aqui ó. Cadê? Um, dois. Doze. Terrubei. Ah, mas tô sem munição de sniper, mano, ninguém tem não? Tem. Vai vai ressar, velho. Morreu, morreu, morreu. Dropa aí, dropa aí, dropa aí, dropa aí. Passou outro, pra esquerda tem mais um. Tô Tô aqui na loja Tô mano aí, na ponta do bagulho Tô dando tiro aqui Decolei já Onde vai vacilar um caim de paraquedas? Tá aqui atrás de mim Nossa, vocês salvaram minha vida, não sei quem foi, muito obrigado Tem mais um Colete Lá dentro Olha um L vindo aí Para resgatar ele 25 metros aqui dentro Olha que é mó labirinto o cara Derrubei Ali 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 Alvo derrubado Dá para nós vamos para a caixa, hein, mano Tem loja aqui? Tá com o loadout, tá com o loadout Tá com o loadout não, mano Motinha atrás aí, ó Vim na loja Mano, olha o gás vindo aí, milhão Dá para vocês dois comprar, vou dar um rolê lá para frente Ver se alguém atira aqui Aqui no golpão aqui, ó Recua, 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 ele vai ter que correr do gás Tá, estou tendo o gás, mano Ó, na frente aí, ó Explodiu, maluco, mano Não foi nada Dropa um dinheiro para comprar um coletinho aí, mano Estou sem coletinho Valeu, valeu, valeu Estou travado na caixa Fante aliado acima, começando barredura de radar RPB para reabastecer Mais de um, hein Estou indo lá para trás Aqui, ó Seguindo Aham Estou indo, me vou O cara aqui comigo, mano Copiado, a caminho Tem, está ali dentro Em cima Peguei um Falta um Muralha cansada O outro está correndo ali, ó Estou correndo ali atrás Aqui, ó Eu vi ele Sério Caramba, mano Compraram o cara aqui na loja Aqui, ó Vai sair por baixo, então Estou correndo Olha lá, ó Segura Dois Tem colete Derrubei Traz do murinho ali, ó Você derrubou, né? Derrubei Tá, tem um ali, ó O outro está caído lá na frente Está ali Lindo Caiu lá para baixo Sim, ó Pula a ponte Nossa, pula a ponte Só me adiantou Outro pulou Está lá embaixo Cheguei Ou está ali Movendo a posição Tava mirando Só tapou Só tapou de qualidade Está caído lá atrás Trás da onde? Trás da escada Opa, tiro da esquerda Ah, do outro lado É, o amigo dele Ali Tem colete Vai precisar de colete, mano Tem aí? Tem um set aqui Ah, porra Faixa confirmada Matei aqui, matei Só tem aí o cara lá, então Quer ir atrás desse cara aí? Nossa, tem ele, mano Mata logo que só põe Toma cuidando Ah, já vi já Tá no mato lá Mentira Correndo Tá correndo Tá correndo pra caralho Pode Achei que era a loja Pra comprar a munição Aqui, aqui, aqui Que é atrás de mim Aqui, ó Derrubei um Tô sem munição Tô vendo, tô olhando aqui pra direita Aí, atrás desse morrer Se ele tiver atrás de morrer Vai sair agora Se ele tiver atrás de morrer, vai sair agora Eu quero que é muita vaca aqui, mano Os dois, ó Nossa Tem outro mais pra trás Aqui, ó Finalizei Já era Foi já? Foi pô Pô, me dá munição, hein, mano Vem aí, os cara tem munição, pô Meu Deus Uia, mano Por pouco a termita não pega no carro, velho Tem um tiro passou muito perto da cabeça dele, hein, mano Ó Tem bastante gente lá daquele outro lado, lá Ó lá, ó Tiro lá embaixo Eu não sei se é muito bom a gente ficar nas árvores, tá ligado? Tá bom, a gente dá uma segurada Ali tem umas pedras ali, ó Indo por aqui Vai na maciota, né? Então, mano É a cota mesmo, vamos adiantar aí, mano É, pegar as pedras aí Caminhão, puta, mano Ah, não Logo aqui, caminhão Vem pra cá não, caminhão Ele tá vindo Ai, não deu tempo Fica baixado, fica baixado, fica baixado Fica aí, fica aí, fica aí, para, 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 para Dois Snackers Dois Snackers Derrubei ele, nossa Matei, velho Matei o cara por trás do mapa Que lindo, velho Tem cá chegando Zona segura realocada Onde é que tá o outro? Ó, correndo lá, ó Alvo marcado Pegar esse caminhão aí Pera, tem bolsão? Tem bolsão Tem, tem, pega aqui Eles estão pra baixo? Estão Aí, ó Boa Top no caminhão não Vou descer aqui, para ver se consigo achar alguém aqui Até aí, gente, na, na casa esquerda Na casa direita, perda Mano Aqui é bom Pegar, 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 pular uma aqui na, na casa É, tá no gás, tá no gás Finalizaram para mim Foda, foda, finaliza Ó, compraram o cara Por certo, tá tudo aí da casa ali, ó Vou ter que sair tudo Fica, fica no, fica no Fica na descidinha vocês aí Deixa eles tretar lá Ó, ali tem cover, ó Não chega aqui não Fica aí onde vocês estão, mano Acho que tá melhor aí Aqui, a pedra aqui é Tá, tão migrando Tão aqui dentro dessa casa aqui Um na outra O cara tá miado, velho Mano, quando sair Eu vou começar a passar em cima de todo mundo O cara aqui, ó Colete Derrubei dois aqui Derrubei um Só tem mais um Tá no guard, tá no guard, tá no guard Tá no guard, esquerda Então fui eu que tossi na esquerda Porra, puta que pariu Mano, essa partida foi foda, velho Essa foi foda, mano Essa foi um monstro Mano, essa foi foda, velho Essa foi foda, velho Essa foi, mano Obrigado.